Perfeito estofados, perfeito para o seu lar. Aqui você encontra box, bicicletas, estofados, eletrodomésticos e muito mais. Box Casal Meron, 12x de R$ 83,25. Box Casal Uniflex, com molas em sacadas, 12x de R$ 83,00. Box Plumatex, 10x de R$ 79,00. Mesa de plástico, R$ 59,99. Cadeira de plástico sem braço, R$ 35,00. Sofá de canto Caribe, 10x de R$ 149,00. Dividimos nos cartões de crédito e no crediário próprio. Perfeito estofados, são 30 anos de tradição em reforma de estofados. Rua Getúlio Vargas, número 136, Centro de Bacabal.